Por isso que eu enfatizo muito o pré-levare. Coloca ali o pré-levare. Ensina seus músicos que quando você armar, eles vão armar os instrumentos. Entenderam? Você vai ter que ensinar. E se ninguém fizer comigo? Ensina, ensina, ensina. Essa é sua função como encarregado nos ensaios. Ensinar, trabalhar isso. Tá bom?